A Liga Europa ainda para as pré-eliminatórias, mais concretamente para a segunda pré-eliminatória, estava como favorito do Vitesse depois do primeiro jogo, a coisa tremeu um bocadinho, agora muito bem jogado e grande golo, excelente, grande golo e é o talento de Martino Oudagarde e depois a finalização abre. A Liga Europa ainda para as pré-eliminatórias, mais concretamente para a segunda pré-eliminatória, estava como favorito do Vitesse depois do primeiro jogo, a coisa tremeu um bocadinho, agora muito bem jogado e grande golo, excelente, grande golo e é o talento de Martino Oudagarde e depois a finalização abre. Música 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 Música